Salmo capítulo 97 Reina o Senhor! Regozige-se a terra! Alegrem-se as muitas ilhas! Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai o fogo, que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobre modo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome.